12 horas e 6 minutinhos, vamos lá, você que tem ido do outro lado prestando atenção nas dicas que eu sempre dou aqui no programa, vamos falar agora de uma notícia show de bola? Eu tenho uma notícia pra você em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda. A promoção chave de ouro vai premiar por mais de 1 milhão de reais em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio Honda. É isso mesmo, será mais de 1 milhão em prêmios, 350 prêmios de 3.500 reais e 4 prêmios de 35 mil reais. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho pra realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso e é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros, dá uma olhada aí. POP 110i a partir de R$ 99,84 mensais. CG 160 Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e participe da promoção chave de ouro. Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais. 12 horas e 8 minutinhos, tá onde o Walter Frota? Walter Frota vai trazer agora pra gente como é que tá a repercussão do aumento do arroz. Ele falou ainda há pouco sobre o feijão, mostrou os vários tipos de feijões que tem aí no nosso mercadão e ele continua lá com o economista e agora a gente vai falar do arroz. Cresceu 12% o arroz e é uma dor de cabeça, né Walter Frota? Vai falar com a gente agora aí sobre o arroz. Vamos lá, é contigo. Pois é, Márcia Lasmar, o economista que estava comigo aqui agora há pouco, nosso convidado especial aqui, que eu trouxe aqui pra gente conhecer aqui alguns itens que estão subindo da cesta básica aqui na feira da Manaus Moderna, né? O Francisco Mourão Júnior, ele teve que seguir porque tinha uma reunião muito importante, mas ele trouxe algumas informações bem importantes também pra você daí de casa, você que vai fazer suas compras, né? Ó, aqui na Manaus Moderna a gente ainda pode encontrar, por exemplo, o arroz pelo preço de R$2,50 a R$3,00. Arroz do tipo 1, né? Tem muita gente na cidade vendendo o arroz no valor de R$4,00, R$4,50. Ainda a gente pode encontrar aqui na Manaus Moderna nesses dois valores, hein? É só andar um pouquinho mais, ter paciência, pechinchar, que a dona de casa ou meu amigo trabalhador vai encontrar o arroz pelo preço de R$2,50 a R$3,00. Vai fazendo a sua compra, fazendo o seu rancho aqui na Manaus Moderna, você vai ter uma economia muito legal, né? Ó, nessa parte que eu estou aqui, viu, Marcinha? A gente encontra muito aqui, muitas verduras. Aqui tem tomate, ó, o tomate aqui, ó, tá R$3,80 o quilo. Aqui tem cebola, a cebola tá esse preço aqui, ó, R$3,50 também o quilo. Tem batata, R$7,00 é o quilo da batata, R$7,00 o quilo da batata, né? Então tá aqui, ó, esses itens aqui, hortifruti, aqui quem está visitando a Manaus Moderna, quem está acompanhando o programa da comunidade, pode vir comprar aqui os produtos da hortifruti, aqui por esse preço, que estão baratos. O feijão, como agora há pouco a gente trouxe, teve o feijão, o feijão de R$5,00, tem feijão de R$3,00, o feijão carioquinha de R$3,00. É um preço bem, tá bem salgado, mas por conta da questão logística, a questão climática, como explicou o nosso economista, o Francisco Mourão Júnior, que veio aqui comigo. Bom, as pessoas estão passando aqui em plena atividade nesta terça-feira, tem muita gente carregando aqui, olha lá, lá vai aqui o pimentão. O pimentão vai passando aqui, com certeza vai abastecer mais uma banca. E eu volto com você, viu, Márcia Lasma, eu volto com você, prometendo voltar em uma outra oportunidade, trazendo mais informações para a dona de casa, para os meus amigos aí, para os trabalhadores que acompanham o programa da comunidade, né, que querem economizar, e a gente está aqui, ó, na Manaus Moderna, e claro, amanhã a gente volta novamente aí direto do programa agora, do estúdio do Agora. Márcia, grande beijo para você. Vou levando duas mangas para você que eu ganhei aqui, viu? Olha, esse é de fé, obrigada, Walter Frota, ele trouxe a manga que eu pedi, desafiei. Eu duvidei que ele trouxesse para mim duas mangas Bahia, lá do Mercadão, que ele nem ia precisar ir lá para Bahia para trazer a manga, era só trazer, mas ele trouxe para mim a manga Bahia, só não trouxe a espiga de milho, mas está bom a manga, não tem problema nenhum. Essas foram as últimas informações que Walter Frota trouxe para a gente lá do Mercadão, para justamente deixar você atualizado com relação aos preços dos nossos hortifruti, né, como é que a gente está aí com as verduras, legumes, cebola R$ 3,50 o quilo, batata portuguesa, trouxe informações para a gente sobre os tipos de feijões que a gente pode comprar a granel lá no nosso Mercadão, trouxe vários itens aí que compõem a cesta básica do amazonense, porque não pode faltar um cheiro verde na nossa comida, como você está pegando ali chicória, cebolinha, né, o nosso coentro, isso aí não pode faltar e na minha comida também não falta. Você que tem do outro lado, acompanhando aí as gomas, olha aí, goma de tapioca, nossa tapioca de todos os dias que a gente come com açaí lá no Geraldo, Ivan Nascimento, não pode nem falar, né, não pode nem falar mais, meu Deus, que ele até agora está nessa empreitada de emagrecer, queijinho, show para de manhã, junto com o ovinho frito, hum, delícia. Tudo isso você acompanhou hoje para a massa, o pessoal está aqui já para a hora de almoço, né, Tiago? Já está bom, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, diretor, é polícia agora, 12 horas e 12 minutinhos, a gente vai trazer informações de Manacapuru, um homem conhecido por ser o atual líder do Comando Vermelho de Roraima, foi recapturado, show de bola, pela polícia do Amazonas. Ele pretendia realizar arrombamentos a caixas eletrônicos aqui na capital e é o que a gente vai acompanhar agora. Coloca na tela para mim. Leno Castro, de 26 anos, estava foragido desde o dia 8 de maio. Ele liderou uma fuga de 48 detentos de uma penitenciária em Roraima. Após essa fuga, ele cometeu diversos roubos à residência, na cidade de Boa Vista, utilizando uma submetralhadora, use de fabricação israelense. Em uma conversa por telefone com o comparsa, Leno ameaçava cometer crimes em Boa Vista. Quero saber do crime, terror, nascido, quero passar, eu quero ver nós já passando nas TC mesmo, mil graus, população terrível, governo passando mal, com assim na cabeça. É nóis, mano, é o crime, pô. Aqui o crime vai evoluir, mano, não evoluiu aqui, mano. Aqui vai matar, vamos matar, derrubar, vamos destruir. Como ele faz parte de uma organização criminosa, que tem ligação com a organização criminosa aqui do Amazonas, ele solicitou apoio e veio se refugiar no município de Manacapuru. A prisão de Leno foi uma ação conjunta das polícias de Roraima e do Amazonas. Ficamos sábado e domingo em Campana, com o intuito de retirar de circulação esse indivíduo, que já estava planejando praticar vários roubos na cidade. Um deles seria até a instituição bancária. A polícia também apresentou nessa segunda-feira um homem suspeito de assaltar no mês passado uma drogaria no Coroá, do Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o merindo não agiu sozinho. Juntamente com mais dois comparsas invadiram a drogaria, mantiveram a vítima sobre a mira de um revólver e roubaram dinheiro e dois aparelhos celulares. O suspeito já respondia por pelo menos quatro roubos. O delegado disse que o pai e o irmão de o merindo também são envolvidos em crimes. Observando também o currículo dele, o pai dele atualmente está preso em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, também por roubo. As investigações continuam agora para prender o outro comparsa que segue foragido. Família toda bandida, família toda envolvida na criminalidade. O pai está preso em Cuiabá. Deve ser alguma prisão de segurança máxima, porque Mato Grosso característica é justamente isso. Como é que vai botar filho bom no mundo? Né? Olha só isso! Olha só isso! Isso aí dá uma imagem de cinema, minha. Minha gente do céu! Olha só esse corre-corre! Você que está acompanhando aí as imagens do programa da comunidade. E olha aí, como é que vai ser gente de bem? É aquilo que eu digo para você. Olha só! Olha isso! Gente do céu! Olha a escada sendo levada. A escada, a escada! Meu Deus, né? É game... Olha aí! Olha aí, gente! O diretor diz que parece Game of Thrones. Correndo para cima na hora da batalha dos bastardos. Minha gente! A polícia vai... A polícia vai no encalço. Pega mesmo! Eu achei engraçado foi eles não deixarem a escada para trás. E trouxeram mesmo duas escadas, ó. Um na frente está com uma e a outra está com outra atrás. Show! Gente, olha, a polícia quando trabalha... A polícia sempre trabalha, né? Quando trabalha não. Sempre trabalha e trabalha direitinho. E não tem para onde correr, porque a inteligência da polícia civil, a inteligência da nossa polícia, eu vou te contar, não deixa a desejar para a FBI, não. Coloca, fala lá, logo, logo. Não deixa a desejar para a FBI, não. É o nosso birrou aqui. O birrou funciona direitinho aqui. São 12 horas e 16 minutos, não acaba por aí, não? A gente vai trazer mais informações dessa vez de Quari. Em Quari, o carpinteiro tem a profissão de Cristo, mas não tem nada de bom nesse daqui, não. David de Souza de Lira foi preso nessa segunda-feira. Ele é acusado, olha só, de estuprar a enteada de 15 anos, suspeito de estuprar a enteada de 15 anos. De acordo com a polícia, o crime foi em um sítio da família e ele foi denunciado diretamente ao juiz de Quari. Na delegacia, a menina contou que era violentada por ele desde os 12 anos. Minha gente, o que é isso? E que chegou a contar para a mãe, mas a mãe não acreditou na denúncia da filha. Foi então que a menor saiu de casa e foi morar com uma vizinha, que teve a coragem aí de denunciar o padrasto. O carpinteiro foi encaminhado à unidade prisional de Quari, onde deve permanecer à disposição da justiça. Agora, olha só. A gente embaça o rosto do acusado aqui, do suspeito, né? A gente tem que chamar de suspeito, a gente trata como suspeito, mas a menina já confirmou que ele faz isso desde os 12 anos de idade. A menina vai ser submetida a exame de perícia, né, no Instituto Médico Legal, ou o médico que estiver lá em Quari, que pode fazer às vezes de médico perito, se estiver aí preparado e treinado para isso, para poder atestar que ela realmente era estuprada por esse homem. E quando a gente embaça aqui o rosto dele, não é para proteger ele não, viu? Para proteger a menor. Porque a partir do momento que a gente mostra quem é o homem, a gente identifica a menor e a menor acaba sendo aí vítima às vezes de gente estúpida, gente ignorante, que acaba desrespeitando a menina. Então a gente traz aí mais um caso que a polícia foi lá, prendeu, vai investigar e a responsabilidade dele já está cobrada porque ele já está preso. É isso que importa. E olha só, deixa eu dar um recado aqui para as mães. Não questione sua filha. Verifique o ambiente que você está morando, verifica quem é o homem que você coloca dentro da sua casa. Vê se esse homem realmente é um homem de bem ou se não é. Saia de perto de pessoas que lhe agridem ou que agridam os seus filhos, homens ou mulheres, crianças, meninos ou meninas. Saia de perto. Porque é um trauma que leva-se para a vida, que se leva para a vida inteira. O diretor diz uma coisa que eu também sou muito favorável a isso, viu diretor? O diretor diz, desconfie sempre. Sempre! Duvide sempre do adulto e acredite na criança, porque a criança é inocente e a criança não tem quem a defenda. Porque um adulto sabe se defender, uma criança não sabe se defender. É o que eu sempre digo, eu não compro briga de adulto, porque o adulto tem que saber se defender. Agora, de criança e de velho eu compro briga. São 12 horas e 18 minutos. O diretor está dizendo, para ficar de olho, eu estou repetindo porque a gente aqui pensa junto, ele está dizendo aqui, tem que sempre desconfiar do padrasto, infelizmente também do pai, porque nem todo pai é pai mesmo, é só um homem que você tem dentro de casa e não cuida dos filhos e não cuida mal. Desconfiar dos tios, desconfiar de primos, qualquer homem que transite pela sua casa, desconfie. Continuamos com a nossa ronda policial do programa da comunidade, a gente sai de Quari e vai lá para Tabatinga. Você que está acompanhando o programa da comunidade aqui, a gente vai trazer para você mais de 118 quilos de drogas foram apreendidos lá em Tabatinga, na noite de domingo, em uma lancha no interior do estado. Durante a operação das polícias, foi um trabalho conjunto, polícias federal, civil, militar e também a polícia do exército. Três homens foram presos, um conseguiu pular na água e fugiu. Entre as drogas apreendidas estão cocaína, maconha do tipo super maconha, que é o tipo skank e que estão avaliadas em pelo menos um milhão e meio de reais. Eu é que não queria um dinheiro estragado desse. Esse dinheiro proveniente de droga até fértil. Esse dinheiro não. Uma espingarda calibre 12 também foi apreendida e os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quando as polícias se unem, federal, civil, militar e polícia do exército, não tem, rapaz, não tem traficante que fique no caminho e saia ileso. Não tem contrabando e tráfico internacional de entorpecentes, que deve ser o caso que fique ileso e imune a junção de todas as polícias. Eu acho isso demais. São 12 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não acaba aí não. Policiais militares prenderam na madrugada de ontem Breno dos Santos e André Robson, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Com eles foram encontrados 87 trouxinhas de supostamente maconha e 15 trouxinhas de ox. A polícia constatou ainda que André estava com o mandado de prisão em aberto. O cabra já é criminoso, já cometeu o crime, já está com o mandado de prisão para ele ser preso, porque deve ter sido condenado, estava em aberto, ainda estava na criminalidade. Todos eles foram levados para o décimo DIP para aprovar os procedimentos cabíveis. E sabe por que a polícia diz aí suspeita da droga? Porque a polícia não tem como na hora avaliar, quem avalia é o laboratório, mas sabe que é droga e isso é que importa. Sabe que é droga e sabendo que é droga prende os cabras, inclusive quem estava ali já com o mandado de prisão em aberto. Não acaba aí não, a gente sai do Alvorada e vai lá para o bairro Cidade de Deus. A polícia prendeu Adrisson Patrick, acusado de tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Com ele foi encontrada ainda uma porção de maconha, pedras de ox, 70 reais, quatro munições e um revólver calibre 38. Ele foi preso em flagrante e conduzido para o 13º Distrito Integrado de Polícia. Acabou, meu filho! Patrick, a casa caiu para ti. Cadê, Ricardinho, aquele negócio da casa caiu? Casa caiu para o Patrick, não tem mais Patrick solto, Patrick está preso. E Patrick preso, acabou para o Patrick. A casa caiu para ti, mano! Essa foi a nossa ronda policial do programa da comunidade. Você que tem do outro lado, participa conosco. Troca a música, Ricardinho, troca essa música. Põe uma música aí, assim... Uma música mais animada. Você que tem do outro lado, pode participar. 3, 3, 07, 39, 51 e 3, 3, 07, 39, 52. Dica é como a... Dica comigo é. Vem cá comigo! Porque você sabe que dica é comigo mesmo, né? Falou em dica com o Marcelo Asmai. Preste atenção porque essa é para você que tem do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Divicon Pharma é o que há! Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai para o rápido intervalo. E vai para o intervalo com fotos da nossa internet. Olha só aqui! A gente volta já já. Sai daí não! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.